Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato e olha que época boa pra gostar da banda Halloween. Não só porque eles lançaram o álbum de Inéditas recentemente, mas também por conta da atual formação que reuniu todos os vocalistas de todas as fases da banda. Bom, os fãs assim como eu só agradecem. Com relação ao novo disco, será que ele é bom? Bom, enfim, isso será respondido neste vídeo. Mas antes, quero indicar para vocês uma banda do nosso metal de cada dia. No caso, é o Capela, que tem também como uma das principais influências a própria banda Halloween. Capela é uma banda recém-formada em 2020, lá em Portugal, composta por músicos brasileiros. Entre eles, o veterano guitarrista André Hernandes, que fez parte dos primórdios do Angra. Bom, então já sabem, né? Se gostou, confere as redes sociais dos caras e os trabalhos deles nos mais diversas, variadas plataformas de streamings. Vou deixar linkado no primeiro comentário fixo alguns links da banda para facilitar a busca, certo? E lembre-se, apoie o cenário underground. É nele que o rock vive e sobrevive. Agora sim, né? Chega de enrolar. Prepare o santo graal e fique com a análise de Douglas Pinheiro em mais um vídeo do quadro Descomentando, aqui no canal Flock Rock. Salve, salve, galera do Vlog Rock. Aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo para vocês o novo trabalho de inéditas do Halloween. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe para os seus amigos. E utilize os comentários para dizer o que achou do vídeo. É muito importante o feedback de todos vocês aqui no canal. Hoje vamos falar do novo trabalho do Halloween. Seis anos de espera, já que o último trabalho saiu no ano de 2015. E muitas coisas aconteceram de novembro de 2016 até os dias de hoje. Tudo começa com o anúncio de uma reunião chamada Pupkins United World Tour, onde Kai Renz e Michael Kiske se juntam à banda. Hoje o primeiro show aconteceu lá no México, no ano de 2017. O início da turnê ocorreu no dia 19 de outubro de 2017, lá no México. E o set list contou com cerca de 23 músicas. Logo após os shows do México, a banda passou pelo Brasil. Foram dois shows no Espaço das Américas e um show em Porto Alegre. Os shows de São Paulo acabaram sendo registrados para um futuro DVD. A banda também aproveitou esta reunião e esta turnê para homenagear o seu ex-baterista, o Ingo, falecido. Com a sua participação em telão nos solos de bateria, ao lado do atual baterista. Um momento bem interessante nos shows. E no mês de outubro de 2017, foi anunciado em formato digital, que acabou ganhando versão em CD, no ano de 2018, o single com a música inédita Pupkins United, duração de 6 minutos, em celebração a esta reunião. E em agosto de 2018, foi anunciado que Kai Hens e Michael Kiske continuariam na banda. Sim, de forma fixa. Pois logo de início, seria apenas uma reunião. Michael Kiske mesmo dizia que só iria fazer alguns shows e que depois sairia fora. Mas a relação do Michael Kiske com o Halloween foi tão boa, foi tão intensa, principalmente ali com o vocalista Wendy Delgues. Os dois se tornaram amigos de verdade. Então, eles resolveram por si só continuar na banda, sem problema nenhum. Eles ficaram mais unidos do que nunca. E a turnê deu muito certo. Só para lembrar que nos primeiros shows, o Michael Kiske teve um problema ali na sua voz, na sua garganta. E por sorte, a maioria das canções ganharam duetos. Isso mesmo, o Andy Delgues e o Michael Kiske dividiram os vocais ali também, junto com o Kai Hens. E no ano de 2020, foi lançado o CD, DVD e Blu-ray Pekins United World Tour. Show realizado em Madrid, na Espanha, no ano de 2019. Sem sombra de dúvida, um dos melhores ao vivos. Não só da década, não só do Halloween, mas podemos dizer que da história do metal. É um CD triplo e um DVD triplo. Chegou a ser lançado aqui no Brasil, num preço bem alto. Mas em compensação, um repertório sensacional, repleto de clássicos. A banda resolveu utilizar o show de Madrid, na Espanha, como show principal. Infelizmente, os shows realizados aqui no Brasil, os shows de São Paulo, que foram filmados para o DVD, teve alguns problemas técnicos, principalmente com o telão. Mas algumas canções chegaram a ser incluídas ali no DVD como bônus. Mas estamos aqui para falar do novo trabalho do Halloween, que devido à pandemia, ele teve um atraso. Provavelmente, se não tivesse existido a pandemia, esse novo disco teria sido lançado em 2020. Porém, em recente entrevista, o Andy Terres, vocal do Halloween, disse que a banda teve que adiar o lançamento do novo álbum, pois a banda quer entrar em turnê assim que o álbum seja lançado. Por isso que só agora, em junho, que o álbum veio ser lançado. E que em 2022 a banda pretende iniciar a turnê de divulgação. O Halloween está mais forte do que nunca. Sobre o novo disco, que é o foco do nosso vídeo, mas que antes disso tudo tive que fazer esse breve contexto histórico para informar sobre esta reunião e o porquê deles chegaram no novo disco. O novo disco é o intitulado Halloween, leva o mesmo nome do EP de 1985, aquele EP gravado pelo Kai Renzi. E nesse novo disco temos 12 faixas em 1 hora e 4 minutos de disco. Há uma versão deluxe dupla contendo mais algumas canções. Apenas a versão japonesa, que nesse CD deluxe vai conter mais 4 canções inéditas. E o que eu posso dizer é que o Halloween está mais esperado do que nunca. Podemos dizer que o Halloween está lançando o seu melhor trabalho desde o Deckard. Sim, meus amigos. O Halloween agora tem 3 guitarras, que nem o Iron Maiden. E 3 vocalistas, já que o Kai Renzi, além de que guitarrista, é vocalista. E o ponto negativo, na minha opinião, é que todas as faixas têm duetos. Você não vai ouvir uma faixa exclusivamente com o Michael Kiske e nem uma faixa exclusiva com o Andy Devis. Todas as faixas você vai ouvir duetos entre o Michael Kiske e o Andy Devis e em algum verso de alguma música do disco o Kai Renzi. Então, para quem não curtiu os duetos deles ao vivo, não vai curtir os duetos em estúdio. Mas isso não tira o brilho e o trabalho da parte instrumental desse disco, que ficou sensacional. O primeiro single que eles soltaram foi Skalfal, a canção que encerra o álbum com 12 minutos de duração. Chegou até sair um single aqui no Brasil e um videoclipe sensacional. A versão do videoclipe tem apenas 7 minutos. A versão final de estúdio da qual encerra o disco 1 deste novo álbum, 12 minutos. E o que temos aqui? Um excelente trabalho de guitarras, de bateria, canções pesadas. Ao olhar a capa desse novo disco, te remete a vários períodos do Halloween. E é isso que o disco traz. O disco traz tudo que o Halloween fez nesses anos todos. Isso mesmo, tudo em um disco só. E detalhe, com as três vozes que passaram pela banda. E o que nos conforta e nos alegra é que vamos ter uma turnê de divulgação. O Halloween continua com essa formação. O álbum está sendo um sucesso, para muitos considerado o melhor de risco. E o disco segue com excelentes faixas, como a faixa de abertura, Watch for the Glory. Fear of the Falling Mass Pollution Angels Além da faixa de encerramento, Skill Fall O disco é excelente, tem 12 músicas. E os bônus trakes também não deixam a desejar. E a canção que ganhou o single, o primeiro single dessa reunião, a Pup Kings United, lá vem como bônus no disco 2. Temos aqui, forte candidato a disco do ano. O disco mais esperado dos últimos tempos, principalmente pelos fãs do Halloween. Foi uma espera gigantesca. Mas o Halloween conseguiu surpreender, entregou um excelente disco. Quais as suas impressões sobre o novo disco do Halloween? É o melhor disco do ano? Tem as melhores músicas? É o disco da década? É o melhor trabalho da banda? Quais as suas impressões, opiniões e o que vocês acharam do novo disco do Halloween? Utilize os comentários e comente. Deixe as suas impressões. Para mim, o disco só não leva nota 10 por conta de duetos em todas as faixas. Sim, eu preferi que tivesse pelo menos uma música. Apenas com o Kiske, uma apenas com o Andy Delis, uma apenas com o Kai Henze. Apenas uma opinião pessoal minha. Achei excelente as faixas bônus que se encontram no CD2, que infelizmente não saiu no Brasil ainda. O Brasil CD já se encontra em formato acrílico nacional. Custa em torno de 40 reais. É só ir atrás. Para quem gostou do disco, se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e comente. É muito importante o comentário de vocês. Este é o quadro Descomentando aqui no Vlog Rock. Douglas Pinheiro se despede. Até mais. Valeu! Tchau! 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 Tchau!